Fala galera, aqui é do blog Anti-D&D, estou gravando mais um vídeo sobre teoria do RPG. Dessa vez eu quero falar para vocês de uma coisa muito interessante que se chama teoria GNS. A sigla GNS corresponde aos termos gamista, narrativista e simulacionista. Esse modelo de estudo sobre os jogos de RPG foi criado por um game designer chamado Ron Edwards para explicar a interação dos jogadores dentro da mesa de RPG. E de acordo com essa teoria, o jogo pode ser classificado nesses três espectros, gamista, narrativista ou simulacionista, e muitas vezes em uma interação entre eles. O interessante é que a teoria GNS hoje é utilizada pelos desenvolvedores de jogos para criar novos RPGs. Começando, eu vou explicar para vocês o que são esses termos. E vocês rapidamente vão identificar jogos que fazem parte de cada categoria. Primeiro, existe o termo gamista. Os jogos gamistas são jogos desenhados baseados no desejo de vencer. O jogador é confrontado com desafios equilibrados e que vão se tornando cada vez mais difíceis, mas no qual ele tem uma chance real de vencer. Geralmente são desafios de curto termo, como combates ou às vezes enigmas. E o jogador não pode passar muito tempo tentando resolver aquele problema. Esses RPGs têm uma ênfase muito forte no combate e também no equilíbrio entre os personagens. Justamente por ser baseado no desejo de vencer dos jogadores, que todos os personagens ou classes de personagens têm que ter a mesma chance de resolver um problema ou um combate. As rolagens de dados, elas são utilizadas primariamente pelo risco que existe na jogada, como se fosse uma aposta. Um exemplo do elemento de aposta são talentos utilizados onde você diminui sua chance de acertar em troca de causar um dano maior no oponente. São jogos onde você consegue facilmente identificar diversos combos nas mecânicas e diversas builds na construção do personagem. Inclusive, os jogadores costumam postar esses combos ou builds, discutir esses aspectos da mecânica e às vezes competir em quem consegue causar mais dano, conseguir mais tesouro, mais XP, quem consegue fazer uma build melhor, entre outros. Como vocês podem imaginar, o Dungeons & Dragons é o apogeu do jogo gamista. Outro pilar do espectro GNS são os jogos narrativistas. São jogos que dão grande ênfase no desenvolvimento dos personagens, na sua história, nas motivações, nas situações em que essas motivações colocam os personagens em conflito. Nesse tipo de desenvolvimento, o personagem é mais importante em termos de personalidade do que nas suas estatísticas. Como o desenvolvimento do personagem é mais importante do que recompensas propostas pelo mestre, como, por exemplo, moedas de ouro, XP. É difícil, nesses jogos, criar uma história linear. Dois jogos que você pode imaginar também, que sejam narrativistas, são o sistema Storyteller, em especial o Vampiro, a máscara, e o Lenda dos Cinco Anéis. São jogos onde o personagem tem um desenvolvimento muito maior do que a sua estatística. O terceiro pilar do espectro GNS são os jogos simulacionistas. Nesses jogos, a intenção é recriar ou ser fortemente inspirado por um cenário ou um gênero específico. A simulação pode ser baseada em qualquer coisa, como, por exemplo, recriar as leis da física ou recriar a obra do Tolkien, como muitos jogos tentaram. A preocupação é a consistência interna do sistema simulado. São sistemas que têm atenção especial aos detalhes que compõem a fonte da simulação. E, por isso, tanto as regras como a criação e a evolução dos personagens podem ser muito complexas. O jogo The One Ring é um exemplo de um jogo simulacionista, que simula o universo do Tolkien. Como você também pode ter imaginado, não existem jogos que possuem um aspecto puro. Na verdade, jogos com aspecto puro, por exemplo, um jogo puramente gamista, seria um jogo de tabuleiro, como, por exemplo, o xadrez. Um jogo puramente narrativista seria uma história interativa ou uma história colaborativa. Então, todos os jogos, o RPG é criado, baseado em elementos dos três pilares, mas sempre vai haver um pilar que vai ser o mais forte. E, às vezes, vai ter uma ênfase equilibrada em dois pilares. O problema acontece no desenvolvimento de jogos quando o autor tenta agradar, ao mesmo tempo, os jogadores que gostam dos três aspectos. Isso leva à criação de RPGs com partes equilibradas nos três elementos, o que não é possível. E ele não consegue agradar, na verdade, ninguém. São jogos onde você costuma ter muitas regras da casa, as famosas house rules, para consertar os aspectos que os jogadores acreditam que sejam falhos. No meu ver, o Dungeons & Dragons é um jogo que ele não consegue atingir o seu objetivo pelo fato de que, sendo um jogo gamista, ele, basicamente, teria que primar pelo equilíbrio. E as classes em si não são equilibradas. Elas não atingem um equilíbrio. Existem classes que são praticamente inúteis perto de outras. Isso eu estou dizendo baseado no conhecimento que eu tenho do Dungeons & Dragons até a quarta edição. A quinta edição eu não tenho como dizer porque eu não cheguei a jogar. Eu vou dar exemplo para vocês de jogos que se baseiam em dois pilares. Alguns eu já até mencionei. Por exemplo, o Call of Cthulhu, ele é tanto um jogo narrativista, que vai acompanhando o desenvolvimento do personagem e a queda dele na loucura, quanto também é simulacionista, pois ele simula a obra do Lovecraft. O Legend of Five Rings, ele é uma simulação do cenário oriental e também é narrativista, como eu tinha explicado. Uma pergunta que foi proposta pelo Edwards para você tentar identificar o ponto fraco e ver como não é possível agradar a todo mundo, e é um exercício muito interessante, é a seguinte. Você se pergunta o quão complexa uma regra deve ser ou pode ser? E para cada estilo de jogo, essa resposta varia. Por exemplo, em um jogo narrativista, você diria a regra pode ter uma complexidade que não atrapalhe a narrativa. Em um jogo simulacionista, você diria o seguinte, essa regra, em especial, ela pode ser de qualquer complexidade, desde que ela não quebre a simulação. Em um jogo gamista, a regra pode ter qualquer complexidade desde que não quebre o equilíbrio ou torne impossível uma tarefa do jogador. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos pilares importantes que a gente sempre menciona sobre teoria do RPG. Quando a gente fala sobre jogos, às vezes acaba mencionando esse jogo é mais narrativista ou é mais simulacionista. E eu vou continuar fazendo esses posts de teoria do RPG. Nós vamos falar sobre builds de personagens, nós vamos falar de tipos de combates e outras coisas interessantes. Um abraço.